Música Forças armadas, salvem o Brasil, seus comunistas! Vai pra Cuba! O Brasil nunca vai virar a Venezuela, porque a nossa bandeira nunca será vermelha! Forças armadas, salvem o Brasil! Forças armadas, salvem o Brasil! Forças armadas, salvem o Brasil! Leitado eternamente em peço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, foral da América, iluminado ao som do novo mundo. Do que a terra, mais a vida, teus sonhos lindos cantos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil, de amor eterno, seja o símbolo! Verás com o filho teu, não forja a luta! Tem tem que te adorar, a própria morte! Tela adorada, entre o Brasil e o resto do Brasil, ó pátria amada! E os filhos deixam todas as mãos de ti, da perna amada Brasil!